Prove... Venha! Venha! Venha, inclusive, as jornalistas que estão aqui do meu lado. O prefeito que hoje pela manhã estava sendo entrevistado só por mulheres, aí ele pensou para... Aquele personagem da escola, não é? Venha! Isso! Doutor Pessoa, não estou comparando... O que é que diz o Venha? O apelido dele era Camarão, ele... É, quando dizia Camarão, ele dizia a mãe. Exato. Bertoldo Brecha. Bertoldo Brecha. Agora é o seguinte, então o prefeito desistiu do Amadeu e agora quer a AP, né? Não, pelo amor de Deus. Inclusive, jornalistas que estão aqui. Eu já disse para ele... Não estava só a Apoliana lá, não. O Amadeu deu perdido. Não estava só a Apoliana. Inclusive, a Apolínia estava lá. Manchete! Doutor Pessoa, troca a Amadeu por Apoliana. Já quero deixar bem claro, não tenho pretensão de nada. Às vezes, Doutor Pessoa brinca comigo ali na questão da pauta, não tenho pretensão nenhuma. Após levar perdido de Amadeu, Doutor Pessoa troca o óculos por Apolio. E voltando para a pauta, aí depois eu também questionei, Doutor Pessoa, nomes do PT, eles têm mais? Eles disseram, olha, o jogo está virando para mim, porque já tem gente do Progressistas me procurando, do MDB me procurando. Então, ele disse que se antes ele não tinha esse assédio das pessoas... O poder de atração. De atração. Agora que ele está, de fato, com o republicano nas mãos, aguardando só a formalização do TRE, ele já recebe esse assédio, porque nos outros partidos existe essa dificuldade que a gente comenta aqui, de encaixar todo mundo nas chapas. E não tem veto a ninguém. Não tem veto a ninguém. Se quiser vir do PT, venha. Se quiser vir do PSD de dado, venha. Do MDB, venha. E do Progressistas, venha. Exatamente. Será que o pessoal do PT quer liberar? Aí uma pergunta do Amadeu. E Tucano, tem veto? Não, tem não. Ele não mencionou, né? Tem não, né, Ló? O Edson Bellum não foi, inclusive, convidado? Não. Que Tucano. A Sábia acabou de dizer um aí. Olha aí. O Edson Bellum foi chamado para a chapa do PL, você lembra? É, né? Era da chapa do PL. É, o Edson Bellum não está ligado ao Geofar? Sim. Não pode ser levado pelo Geofar, igual o Jornalinho? Mas, Amadeu, ele também está sendo chamado pela nova diretoria do PL. Ele já comentou que a nova coordenação aqui no Estado, o jornalista Samanta Cavalco, também já teria procurado ele para montar a chapa lá, proporcional no PL. Informação, informação. Agora. Abre aspas. Ari, eu não desisti de ter o Amadeu em meu grupo político. Estou convidando ele para o Republicanos. Convite feito mais uma vez, Amadeu. Doutor Pessoa, ele sabe já da... É porque é o seguinte, enquanto não houver a assinatura, não é, da minha mudança partidária, ele disse que ia tentar. Ah, ele me disse isso. Olha, Amadeu, enquanto você não assinar, as portas aqui estão abertas. E eu agradeço. Portas abertas lá com o doutor Pessoa, que tem todo o direito de formar o grupo político dele para disputar as eleições. Vamos... Olá, em jornalistas e eleição, eu tenho uma manchete do Farol. É verdade. Que une os dois temas, não é? Cola com super bonde. Jornalista com eleição. Nájila Alves, quer que este Farol... Olha aí, Farol. Doutor Pessoa, ganha, candidata, topa tudo. Pode ser governadora, vice, senadora, deputada federal ou estadual. Quem, quem, quem? Quem, 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 Farol? Vamos ouvi-la. Vai lá. Eu não recebi nenhum convite do meu grande líder, que é o prefeito de Tereza, doutor Pessoa, nem do presidente do partido. Mas coloquei, sim, o meu nome à disposição para a disputa de qualquer cargo que seja. Quem decide aí o futuro em relação ao partido, em relação ao meu nome, é o meu grande líder, doutor Pessoa. Para pela manhã, e ela me disse, ela gravou agora pela manhã esse vídeo aqui para o Jogo do Poder, e eu perguntei, Carla, qualquer cargo, ela diz, Ari, me filiu a republicanos, e pode ser governadora, vice, senadora, deputado estadual, deputado federal, eu quero é somar e ajudar o grupo. Alguma diferença. Doutor Pessoa, talvez ainda não tivesse essa determinação, essa... Vamos já ver o prefeito falando de Carla, né, Gera? Essa decisão, mas está aí, ela toma tudo, prefeito. Vamos já ver. Aliás, é um excelente nome, viu? Não é porque é minha amiga, não é porque é com essa colega aqui, mas é um excelente nome. Para qualquer desses cargos, estou assinando embaixo, meu farol. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Sábia, qual diferença entre... Elas duas são mulheres e são secretárias do doutor Pessoa, entre Jessi e Carla, né, Gera? Olha, eu acho que a Jessi, né, disse, Amadeu, com todas as letras, que não faz parte do grupo político do doutor Pessoa. E até incentivou a formação desse grupo político, né, quando ela colocou esses termos, ficou claro que o prefeito tem que ter um grupo político. Tem um grupo dele. E a Carla chamou o prefeito sete vezes, eu contei de meu líder. Então, eu acho que... Não, não pode, foram sete segundos no vídeo. Então, foi isso. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres não vai perder nenhuma atribuição para a ETUP. Eita, ele venenoso, Sábia Barreto. Olha o que disse o prefeito sobre o Carla Beger. Se Deus permitir, e ela desejar, é de alta qualidade a Carla Beger. Mas eu não tratei desse assunto com detalhe com ela, não. Falamos assim de maneira de brincadeira, mas ela é uma mulher competente, focada, determinada. Se eu chegar a fazer esse convite, eu acho que não fico com dúvida que ela não aceite.